Tô indo ali jantar com a família do meu noivo, né? Nem passei nada, só a manteiga de cacau. Só a manteiga de cacau. Tomei um banho, ó, e fui. A única coisa que eu fiz aqui foi a manteiga de cacau, só eu. Se durante a noite alguém falava assim, caramba, sua perna é muito boa. Eu falava, eu uso muito protetor solar e manteiga de cacau. Tô esguia. Pra encontrar os sobres e os cunhados. Tô, tô esguiazinha. Depois que eu aprendi essa técnica aqui, ó. Do volume, secar o cabelo, passar uma pastinha. Meu amor, nunca mais abandona. Gente, ai meu Deus, chegaram. Espera aí, deixa eu ir lá, eu ia contar um segredo. Gente, já estou aqui com a primeira integrante da família. Da família Brejo, olha ela. Minha cunhadinha. Tem cara de 18, né? O Vini fica mais tímido que eu quando eu vejo a família dele. O Vini. Como que é o seu snap? É... É Fravinha. Eu tô na underline. Fravinha, como que é? Aninha, gatinha. Aninha, gatinha, tchutchu, underline. Como que é? Ana, vamos lá. É underline, varela. Ana, underline, varela. Tá solteira? Tô. Vem fazer parte da nossa família, gente! Gente, ela também não sabe rodar o impacto. Ninguém sabe rodar o impacto, só eu. Olha, ela tentando, eu tô aqui tentando rodar o impacto. Ela vai tentar fazer no snap dela. Brindeu ou não, Flávia? É, não deu certo, mas vai dar. Eu nunca vou ensinar vocês. Nunca vou ensinar. Gente, a gente tá rosa pelo pôr do sol, ó. Que lindo, eu adoro. Acabamos de chegar aqui do jantar com a família do Vini, deixou eu ir pra câmera. E eu tô... Apaixonado. Apaixonado. Acabamos de chegar aqui do jantar com a família do Vini, deixou eu ir pra câmera. E eu tô... Apaixonado. Apaixonado. Um beijo pra minha sogra, pro meu sogro, pra minha cunhadinha. Ó, minha sogra, ela assiste todos os snaps, né, Vini? Fala aí. Ela assiste no YouTube. O que acontece? Ela não tem snap, mas a gente descobriu que ela assiste. Porque ela falou bem assim, eu assisto todos os snaps dele no YouTube. Então, o que que acontece? Aquele canal lá, snap dos youtubers, eles postam nossos snaps, né? Aí, o que foi? Você tá meio tímida. Aí, ela disse que assiste no YouTube. Um minutinho. Manda um recado pra mamãe. Mamãe tá vendo. Tchau, mãe. Se assiste aqui, né? Mande um recado pra mamãe. Beijo. Marinho. Porra da... Filho do porra. Eu falando várias coisas. Meu marido, eu te amo. Aí, vai e foi o Manuizé. Cusão. Eu falando, você tá louco? Na hora que eu vi o bracinho nele esticado, não me abraçando. Só um braço abraçando, eu prefiro dar um puta. Eu tenho muita vergonha ainda de demonstrar carinho. Tipo, dar beijo em público, essas coisas. Eu ainda sou um pouco travado. Demonstração de carinho e afeto. Na internet também. Tem selinho, só um selinho. É o cheiro. É o cheiro. Deixa eu dar uma camela. Eu sabia mais ver tudo. Beijo, Maria Cecília. Agora eu sei o teu nome, mulher. Você é batalhadeira, você é guerreira. Aprendeu. Você é libriana. Demora, mas aprendeu. Eu, 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 eu. Fernando de Cariel e a Maria Cecília. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Qual que é o dia? 27 de setembro. 27 de setembro. Presente duplo, meu amor. O que é o dia?